Música Fala meu povo, mais um episódio do Podsport começando Podsport é gravado aqui nos estúdios da Olá Podcast em São Paulo A Olá Podcast que é o maior agregador de podcast do Brasil A gente também está no Spotify, no Youtube Já vou pedindo para você se inscrever aqui no nosso canal do Youtube Deixar o seu like, isso ajuda muito na disseminação do nosso conteúdo Do nosso papo de hoje, ativa o lembrete também para sempre que tiver episódio novo Você ser notificado No papo de hoje estamos aqui com Mariana Minécio Da Confederação Brasileira de Rugby, muito bem-vinda Mari Obrigadão Diogo, obrigadão pelo convite É um prazer estar com vocês aqui, bater um papo O prazer é todo nosso, vamos aqui entender esse fenômeno que é o rugby O fenômeno de gestão, a princípio Daqui a pouco a gente fala sobre resultados esportivos, enfim, tudo isso que está rolando Mas eu queria começar o nosso papo perguntando para você Como que você caiu no esporte, já que você já ali fora Ele me contou que esporte você não combinava muito Antes de você chegar na Confederação Brasileira de Rugby Confesso que não faz parte da minha história Não fez parte da minha história até então, agora faz super parte da minha história Mas é, eu venho do mercado corporativo, eu sou administradora E aí eu trabalhei muitos anos em grandes empresas Trabalhei na Ambev com marketing e vendas Fui gerente de marketing e vendas lá Depois fui para a Unilever tocar marketing de sabonetes hidratantes Fui para um grupo de mídia no sul, para a RBS, que é afiliada da Globo lá E fui empreender, tive um negócio de alimentação natural desidratada para cães E quando eu vendi a empresa, quando eu cheguei à conclusão que meu negócio não era empreender Fábrica é um negócio muito cansativo, né? Eu estava cansada daquele dia a dia e resolvi voltar para o mercado Começar a dar uma olhada no mercado e eu conversei com um headhunter Que veio me falar sobre uma função para tocar a Confederação Brasileira de Rugby Oi! 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 Imagina com você nessa hora Eu confesso que na hora eu virei e falei, oi, né? Já conhecia super a modalidade, né? Teve uma época que eu morei na Austrália, na época de faculdade Eu trabalhei na Corte de Justiça lá da Austrália, em Adelaide E na época, a Austrália é super forte em rugby, né? E na época teve a Copa do Mundo de Rugby lá, no ano que eu estava lá, assisti alguns jogos da Copa do Mundo Mas assim, eu tinha super pouca relação com o esporte, né? E na hora que ele me falou isso, eu falei, nossa, mas trabalhar no esporte A gente sempre tem aquela referência de que pessoas que são do esporte, são do esporte a vida inteira, né? Nasceram como atletas e evoluíram para gestores, né? E ele virou para mim e falou assim, não, mas eles querem exatamente uma pessoa que não tenha, não seja preso As paixões do esporte e aquela coisa de, pô, o rugby sempre foi assim, vamos por esse caminho Então eles queriam uma gestão profissional e eles estavam procurando uma pessoa que já tivesse tido uma experiência De estar do outro lado da mesa do patrocinador, cuidando, gerindo marcas Para entender o que é melhor e mais relevante para a gente oferecer para um patrocinador Para a gente agregar valor para esse patrocinador, né? E aí eu decidi continuar o processo, tal, falar com os conselheiros Falei com seis conselheiros lá, foi muito legal Muito legal, porque eles me entrevistavam e eu entrevistava eles também Porque eles perguntavam da minha vida, da minha carreira, tal E eu perguntava para os caras, né? Mas por que você está aqui? Por que você doa seu tempo para o rugby, né? E os caras traziam muito essa coisa do rugby mudou minha vida Se o Brasil fosse o país do rugby e não o país do futebol, a gente teria um país diferente Apaixonados Simplesmente apaixonados Talvez até naquele momento, não sei, não sei nem o que você está falando Mas talvez completamente despreparados para assumir uma presidência de confederação Que seja, né? Um lugar de... uma cadeira de olhar para a gestão, né? Não, nesse caso eu estou falando dos conselheiros, né? Da CBRU, o board da CBRU Ah, tá, tá, tá Que aí são pessoas ultra capacitadas, né? Ah, tá, tá, tá Num nível assim que... Entendi É, é, muito capacitados Mas... é... que tiveram contato com... é... com o rugby numa época de... de universidade, de adolescência e tal A grande maioria ali não jogou o rugby de alto rendimento Mas que estavam buscando... é... o crescimento da modalidade e enfim... e estavam fazendo esse processo seletivo E você sabe como que chegou até essa estrutura? Antes de você chegar, antes dessa entrevista, você sabe como que chegou a essa estrutura de ter seis conselheiros? Você sabe como que foi a história? São treze conselheiros, sim Sim, treze A gente hoje tem treze conselheiros, né? A CBRU é uma... é uma entidade... é uma confederação super nova, tá? Como confederação a gente existe desde 2010 Super nova, né? Super nova Antes era a Associação Brasileira de Rugby e aí a gente foi evoluindo, as federações foram sendo criadas E aí a gente se filiou, se tornou uma confederação, se filiou ao World Rugby antes de 2016 Porque no Rio de 2016 o rugby virou esporte olímpico Antes não era, né? Na verdade tinha sido há muito tempo atrás e antes não era E a CBRU, ela nasceu da junção de empresários e executivos brasileiros ultra bem sucedidos E que tinham uma história na infância, infância, adolescência, muito forte de rugby E se juntaram pra fazer o esporte crescer Então ela nasceu como uma entidade de governança Então os caras se juntaram e falaram, vamos melhorar o rugby no Brasil? Vamos! Como é que a gente faz isso? Vamos criar uma estrutura organizada em termos de gestão séria e tal Então, é... e aí muita gente fala sobre isso, né? Que a gente é um exemplo de gestão e que a gente puxou muito a profissionalização do esporte brasileiro É que a Confederação Brasileira de Rugby, ela surgiu de executivos brasileiros e empresários Que já estavam no meio de gestão muito forte e criaram a confederação dos mesmos moldes Então, com o conselho de administração, com membros independentes, membros nomeados Com órgãos colegiados definidos, responsáveis por cada coisa Já nasceu direito! Já nasceu direito! Já nasceu direito! Entendi, às vezes eu vou fazer uma cara que talvez seja de uma inveja pink, tá? De como as coisas caminham dentro do rugby E aí tá, e voltando à sua entrevista... Então, mas aí algumas coisas a gente tem de bom, outras coisas a gente tem de bom, enfim... Vocês estão na escola, né? Vocês também têm uma inveja pink em vocês, né? Exatamente, a gente tem que achar sempre o lado bom do negócio e caminhar, né? De encontro a ele Aí você... A gente parou nessa entrevista com os conselheiros e tal Você entrevistando eles pra entender exatamente o que eles buscavam de você E me apaixonei! Me apaixonei completamente, né? Eles todos falavam com amor, com uma paixão de... Nossa, eu quero que esse troço seja grande E desde que eu comecei a conversar com eles Que a única coisa que eu faço na minha vida Leio, vejo, assisto de fim de semana é rugby, né? Ok, tenho tempo pro meu marido, meus filhos e rugby É isso! E aí você chegou... Pô, demais que eu disse, isso aí pra mim é... E aí você... E qual foi o cenário que você encontrou? Nesse momento aí já planejou, já beleza, fechou, vamos trabalhar junto e tal Como é que foi esse planejamento, assim? A gente sentou, eu imagino que você já... Daqui a tanto tempo a gente quer estar aqui Eu acho que a primeira... O primeiro feito foi ter a confederação reconhecida na... Como é que chama? A Federação Internacional de Rugby? Na World Rugby World Rugby pra poder, né? Ter a chancela pra poder participar dos Jogos Olímpicos Acho que tenha sido esse o caminho E junto a isso, o que que rolou, né? Eu posso imaginar que foram 3 milhões de coisas ao mesmo tempo 3 milhões de coisas, né? De uma história que eu não estava lá Então eu vou contar a minha visão sobre a história, né? Tá, boa A gente passou por um momento muito forte de crescimento do alto rendimento, tá? Um foco muito forte no crescimento do alto rendimento Que parte da comunidade apoia e parte da comunidade questiona, né? Mas eu entendo, eu entendo muito os motivos A gente tirou o rugby brasileiro do nada Saiu de 42º do ranking Hoje a gente está em 26º do ranking Sustentando essa posição há um tempo bem relevante Isso no masculino No feminino, a gente saiu do nada Não existia rugby feminino no Brasil Nem quase pouco rugby de clubes Niterói Opa, Niterói, isso eu ia falar agora Não, é que são poucos, né? São poucos bons exemplos E Niterói é um super bom exemplo, né? Mas são poucos bons exemplos E a gente saiu de uma... Formou uma seleção E hoje a gente é 12º no ranking Teve presente nas duas Olimpíadas Desde que o rugby voltou a ser esporte olímpico Copa do Mundo, 18 títulos de sul-americano A gente só não foi campeão em um sul-americano Que a gente não foi no torneio Então, a gente colocou Com esse foco no alto rendimento A gente colocou o rugby no... No cenário mundial No cenário mundial E, Diogo, foi super importante Porque pensando em termos... Agora pensando em termos de gestão mesmo, tá? Pensando no meu orçamento de hoje E esses dados são públicos Estão lá na nossa plataforma de gestão 38% vem de World Rugby A gente tem 18% que vem do COBE Então, tem uma representatividade muito grande Se a gente não tivesse focado no alto rendimento A gente não teria isso, né? A gente não conseguiria ter o suporte da World Rugby Que hoje entende que nós somos um país estratégico E me dá um suporte Pro desenvolvimento, pro alto rendimento E pro desenvolvimento, inclusive E agora acho que a gente está num outro momento Agora a gente está num momento de... Agora a gente vai olhar pra base da pirâmide Pro negócio, pra aumentar Mas, assim, eu sempre quando me falam A história do rendimento e da base Eu acho que os dois têm que caminhar muito junto Porque como é que você fomenta uma modalidade Se você não tem aonde eu quero chegar Que é a ponta da pirâmide, que é o rendimento Então, isso... Eu, por exemplo, falando do handball Eu, durante muito tempo, a ESPN transmitia jogos de handball E eu fui criando ídolos, né? E esses ídolos, depois de muito tempo Se tornaram meus amigos, enfim Porque eu consegui chegar... Mas eu mirar naqueles caras lá Foi o que fez eu, talvez, chegar E eu acho que o esporte, ele é assim Então, vamos pra religião, que é o futebol Então, tem lá o Neymar, que é o exemplo Quantos moleques não querem ser o Neymar? Quantas meninas hoje não querem ser a Marta? Então, precisa caminhar junto E foi isso que você me falou Então, agora, colocamos num cenário mundial ali o rugby Agora é a hora de olhar pra baixo E o que vem sendo feito ali pra gente olhar pra essa base? Vem sendo bastante coisa, tá? Vem sendo feita bastante coisa A gente tá focando muito forte em fortalecer torneios nacionais Super importante, né? Você precisa ter o jogo A gente acabou de ter... Pena que o jogo tá parado, né? Dá desespero isso Enfim, a gente... Se tudo der certo, a gente volta em dezembro Mas a gente acabou de ter uma reformulação De todos os torneios nacionais Pra ter mais jogos Mais categorias A gente criou agora já Um projeto que a gente já elaborou e já captou E vai ser executado no ano que vem Que é o torneio de seleções regionais Então, saindo de um torneio de clubes Pra um torneio de seleção A gente criou uma etapa No pé foi do atleta, né? Que sai de um clube Vai pra uma seleção regional E ameja vestir uma camisa da seleção nacional Que legal Tem um projeto que é Animal Que a gente tá fazendo em parceria com o SESI São Paulo Eu vi no site Viu? Viu? Que legal Pra mim, assim Mudança de patamar do rugby nacional Porque o SESI como exemplo de gestão esportiva É... Enfim, é incrível, né? Os caras são incríveis E pra gente é um potencial É uma possibilidade de atingir muita gente, né? O SESI tem o que a gente não tem Eles tem estrutura Campos Sim E não só isso, né? Campos, vestiários maravilhosos Infra de lanche de tal pras crianças E tem as crianças E a gente tem a metodologia O treinador e o clube Então, a ideia não é que a CBRU execute esse projeto Que a confederação chegue lá A gente vai começar com sete SESI Unidades, tá? Não é que a CBRU chegue lá em cada unidade e execute Não, cada unidade foi abraçada por um clube Porque a unidade traz o treinador pro clube E o clube se fortalece com essa... Bom, de obra, vamos dizer assim Porque a criançada vai poder... E com essas crianças, né? A gente tem uma troca, né? O clube fica mais forte e o SESI ganha do clube E aí essas crianças que estão nesse SESI Vamos supor, tem um SESI aqui Nessa esquina aqui Aí o clube dessa esquina vai abraçar esse SESI E aí vai poder, talvez, quem sabe Retirar jogadores ali pra categoria de base Isso, isso, isso Meu Deus do céu Vai ser muito, muito, muito legal Esse projeto tá funcionando super bem Quem não tá vendo o vídeo agora Eu fiz a cara de novo da inveja pink Não, é muito legal Esse projeto vai ser muito legal Não, e o SESI, cada vez ele surpreende mais a gente, né? Que a gente começa a ver o potencial de abrangência que a coisa tem, né? A gente começou a conversar com eles O pessoal de desenvolvimento O Gabó, o Renatão Começaram a conversar com eles Sobre fazer uma semana olímpica, né? Antes das Olimpíadas Vamos fazer uma semana olímpica, tal Pra todos os alunos do SESI 93 mil alunos E aí criou-se um evento De uma semana Que todas as 93 mil crianças Tiveram conteúdo sobre As modalidades olímpicas ao longo da semana O COB foi envolvido também A CBRU era a única Entidade máxima de uma modalidade envolvida E aí, enfim Nessa uma semana As crianças fazendo workshop sobre rugby Fazendo bola em casa Conversando com os tupis e com as Iaras Fazendo gincana do rugby Nos intervalos passando vídeo de rugby Então, assim, incrível Onde que a gente consegue atingir quase 100 mil crianças? Como que a criança não vai gostar do negócio que ela tá vendo? Porque a gente... Aconteceu um negócio que foi muito legal, né? Uma das escolas Eu não vou lembrar o nome agora Mas uma das salas de aula de uma escola Resolveu entrevistar as Iaras, né? E a professora adorou Super apoiou, tal E filmou as crianças E a Iaras, vocês... Enfim... Ah, conta uma dificuldade que vocês sofreram na vida E acharam que não iam responder, né? E a gente mandou pras meninas As meninas lá de Tóquio pararam tudo e falaram Vamos responder, né? Nossa, meu... Foi muito legal Então, esse tipo de ação, né? Algumas coisas que, cara... Eu vejo... Sim... Demanda estrutura? Sim... Demanda verba? Sim... Mas demanda boa governança Demanda ideias boas Pessoas que estejam debruçadas Daquele negócio vivendo Demanda uma... Uma equipe debaixo de um guarda-chuva Que quer realmente a melhoria da modalidade Que olha a modalidade de uma maneira profissional Então, assim... E aí eu já entro na... Numa outra pergunta que eu queria te fazer Eu sempre ouvi falar Dentro da minha modalidade Que a gente precisava de um resultado Pra poder ter apoio Eu nasci e cresci com essa premissa Precisava de um resultado Em 2013, a seleção feminina de handball Foi campeã mundial Como é que foi? Campeã da esquina Foi campeã mundial Do mundo Do mundo Naquele momento ali Eu, na minha santa inocência Dos meus 30 anos Já Falei Meu Deus Chegamos a um título mundial O que vem depois? O que veio depois Foi um buraco Que a gente ainda não conseguiu sair Eu te pergunto A gente precisa De resultado Pra ter Apoio Pra ter Patrocinadores Ou a gente precisa Eu já sei a resposta Mas vou te perguntar Porque não tem como não perguntar isso A gente precisa de um Trabalho de gestão Um trabalho Que seja bem organizado Que quem puder Entrar no site agora Que eu vou deixar aqui no link Na descrição Da Confederação Mundial de Rugby Vê lá Porque eu entrei pelo celular Você dá Umas quatro roladas de dedo E você vê a quantidade De apoiadores que tem É necessário um título? Olha É Visibilidade Título traz visibilidade Mas eu sinceramente Acredito que tem outras coisas Que são mais importantes Eu Eu acho que o esporte É uma vitrine Para uma sociedade melhor Eu acho que o esporte É uma É uma É uma forma da gente Espelhar o mundo melhor Então eu acho que Se as modalidades conseguirem Pegar os bons exemplos Que elas têm Entender O que que dentro Do DNA delas Agrega valor Traz e constrói Uma sociedade melhor E conseguir construir Isso uma narrativa Relevante Para uma marca Isso agrega valor É A gente no rugby Procurou E procura Fazer muito isso Com vários Exemplos Que a gente tem Dentro de casa Então primeiro O rugby tem uma questão Muito forte de valores Isso é intrínseco É do DNA Do rugby A pessoa vira e fala Assim Não, mas esse esporte É diferente Aqui a gente preza Por valores E acontece alguma coisa Em algum jogo Na comunidade E tal É quase que a comunidade Expurga aquilo Fala Não, essa pessoa Não agiu de acordo Com os valores Eu vou te falar Voltando a falar um pouco Do Niterói rugby Porque na fundação Do clube Os atletas jogavam Rugby e jogavam Handball E isso se trouxe De uma maneira A gente fala Lá em Niterói Que ali dentro Se forja o caráter Do ser humano E vem muito Dessa história do rugby Da questão da Como é que eu vou dizer Da tradição Acho que vem até Da tradição Da modalidade Eu só queria fazer Esse parênteses Tem uma coisa Muito forte De tradição De modalidade O rugby Eu acho que ele é Mais que um esporte Ele é um estilo de vida Tem uma coisa Muito forte De camaradagem De fair play O esporte Está acima Da rivalidade Entre pessoas E que bom Porque se o rugby Não tivesse Do jeito que é o jogo Nossa senhora Mas tem um ritual Muito legal Do rugby Que acaba o jogo A gente tem O terceiro tempo Você deve conhecer Lá do Niterói Tem o terceiro tempo Que é Time A e time B Mais árbitro Vão juntos Celebrar aquele momento Confraternizar Aquele momento do esporte Tem uma questão Muito forte De respeito A lei E arbitragem O que é correto É correto O árbitro falou Não existe ninguém Subir em cima do árbitro E falar Está errado Não Só o capitão Fala com o árbitro O maior respeito Do mundo E nesse sentido Eu acho Que as modalidades Tem que buscar Seus bons exemplos Para construir Suas narrativas E emprestar Isso às marcas E as marcas Emprestarem coisas Relevantes Para elas Para a gente As iaras Por exemplo São super De um exemplo Relevante De construção Da força Da mulher brasileira O rugby é um esporte De força De contato Que a maioria das pessoas Associa à masculinidade Só que você tem Um time feminino Super vitorioso E super relevante O Niterói É um exemplo Também da força Do rugby feminino E entendo Que a força Das iaras Inspira meninas E mulheres A sonharem Com um universo Que vai além Do universo Estereotipado O Pai já tem Uma narrativa Isso é super relevante Para marcas Que querem falar Sobre isso E aí dentro Dos nossos patrocinadores Várias querem O Bradesco Quer falar muito Sobre isso É um dos O Bradesco É signatário Dos princípios De empoderamento Da mulher da ONU A TIM também Que é a nossa parceira Também Então tem várias coisas Que ligam Que podem ligar Uma modalidade A uma marca E vai Muito mais Do que um pódio Muito mais Do que um pódio E vai Como é que a gente Consegue construir Essa narrativa Em conjunto Para isso ser relevante Para a confederação Para a modalidade E para a marca A gente precisa emprestar Valor para essa marca Afinal das contas Ela não está investindo Ali por filantropia Ela quer alguma coisa Em troca Claro E assim Eu imagino que dentro Desse cenário O maior desafio Seja O de massificação Da modalidade Porque não é uma modalidade Que seja cultural Do brasileiro Eu acho que hoje Todo mundo Acho que todo mundo Que ouviu falar de rugby Vai falar da Nova Zelândia Da RACA Da Copa do Mundo Da história da Apartheid Da África do Sul Enfim Todo esse papo Que quem gosta de esporte Se você gosta de esporte E não conhece Pelo amor de Deus A RACA Eu lembro Jogos Olímpicos do Rio Vai atrás do rugby Que esse esporte é legal Para caramba É muito bacana É muito bacana E aí a gente Eu lembro que no Rio Em 2016 Cara, uma barulheira Uma vez no quarto A gente assim A tarde descansando Até não De manhã cedo Uma barulheira Cara, eu olhei assim Os caras da Nova Zelândia Estavam fazendo a RACA No gramado Embaixo do prédio deles Cara, todas as sacadas Lotadas De todo mundo aqui Nossa, que animais A gente espera Sete horas da manhã E os caras daquele jeito Porque tem toda a questão cultural Enfim Da Nova Zelândia Com os aborígenes Enfim É muito legal a história E eu acho que O Brasil ele vem trazendo Para dentro da nossa cultura Essa modalidade Eu acho que esse é o maior desafio Hoje de massificar Então a gente já tem jogo No Pacaembu A gente já tem coisas Que só são possíveis Por causa de uma Vamos bater eternamente Na tecla Da gestão Do modelo de governança Você entra no site Lá está tudo certinho Está tudo bonito Você vê Sem isso não tem jeito Porque sem isso O dinheiro se perde O investimento se perde Ou nem entra Porque existe uma Uma insegurança muito grande Eu que já tive do outro lado Que já Enfim Que já Geri marcas Existe uma Uma insegurança muito grande Com relação a uma marca Que vai apoiar Alguém ou alguma entidade De eu não quero confusão Eu quero apoiar Quem eu sei Que seriedade tem Então isso é a premissa Ser sério Não ter nenhum risco De dano A minha imagem Como empresa Agora vestindo o chapéu Do outro lado É o pré-requisito A partir daí Eu avalio Que outras coisas Que essa modalidade Que essa entidade Pode me trazer Com certeza Porque a história do título Eu acho que ele não se sustenta O título pelo título Então o que vem sendo feito Através de Nessas ações De contar histórias De agregar valor Às marcas Cara Eu que sou meio bobo Quero ter uma marca Para poder patrocinar o hug Porque é um negócio Que é feito de maneira correta De maneira assertiva E eu acho que vem se tornando Ou pelo menos deveria ser E você pode ter mais informação disso Exemplo para outras confederações Porque eu sou do tempo Que falava Não, vamos olhar para o vôlei Porque é um modelo De gestão que deu certo Não sei se talvez Tenha sido É que deu certo Hoje a gente tem o vôlei Muito bem consolidado Na questão cultural Até do brasileiro Então você vai ver Jogo de vôlei da seleção Lotado Os caras são ídolos Os caras Eu convivo com muitos atletas Eu sou atleta do Esporte Clube Pinheiros Eu convivo com muitos atletas de vôlei E o Esporte Clube Pinheiros Modéstia à parte Não é um top 5 Do ranking feminino de vôlei Mas ali você vê as atletas Uma postura diferente Porque elas já cresceram As mais novas Já estão crescendo Com essa postura De falar Eu sou atleta Profissional Eu acho que o rugby Daqui a pouquíssimo tempo Esse trabalho que vem sendo feito Isso vai ser natural Então a gente vai ter As crianças Querendo ser atletas de rugby E aí a gente aumenta a base E a gente vai tendo Mais qualidade lá no pico E aí a gente começa A ter mais resultado E a gente já tem Um negócio estruturado Que vai caminhar muito bem Fechou Acho que a história inteira fecha Então esse trabalho Que vocês fazem Na Confederação Brasileira de Rugby Sobre a sua batuta Vamos dizer assim É só para levantar Bater palma Olhar O que a gente pode fazer O que a gente pode Porque esse profissionalismo Que vocês trouxeram para o esporte É fantástico Você deve ter ouvido isso 10 mil vezes Mas eu tenho sido Na obrigação de falar Pelo que eu acompanho Enfim Por tudo que acontece É assim Com certeza A gente se esforça muito Para fazer bem Para fazer o melhor Tem espaço para melhorar Sempre tem Mas é muito legal Para a gente ver Que é um exemplo A ser seguido E sempre que a gente pode Conversar com outras modalidades Com outras entidades E pegar bons exemplos Também de outros A gente Traz para dentro de casa E troca CBN e outro também Então enfim Tem alguns Tênis de mesa Também tem alguns bons exemplos Que a gente Via de regra Vai trocando figurinha Para ver Como é que você faz isso Como é que você faz aquilo Você falou por exemplo Do handball Está dentro das escolas E o rugby não Como é que vocês estão Trabalhando para isso De repente é um próximo passo Porque você está na escola Você está mostrando esporte Para as crianças Nossa esse é o nosso sonho Você falou de inveja pink Para mim inveja pink Que é um desafio grande Principalmente porque Hoje a educação física Escolar Por isso que a gente está caminhando Para parcerias que tem potencial De escalabilidade Porque quando a gente fala Em suportar um clube Para que o clube Ou ajudar um clube Para que o clube Chegue escola a escola É um trabalho muito de formiguinha Agora quando você fala De um projeto Como por exemplo De um SESI Que através de um De uma estrutura única Você vem de baixo De cima para baixo Um direcionamento De que poxa Vamos fazer o rugby acontecer Nessa entidade A coisa Ganha outro patamar Com certeza E assim Fugindo da escola Porque hoje cada vez mais Educação física escolar A grade está sendo tirada Enfim Como é que você insere Um novo esporte Então esse caminho Que vocês estão seguindo No SESI Que a criançada Está sendo atingida Puta ideia Outra coisa que eu acho Muito legal Do rugby Que eu não vejo Em algumas modalidades É que a gente tem uma Existe uma união Muito grande Em termos de Atingimento de objetivos De World Rugby Sudamérica Rugby Confederação Brasileira de Rugby Eu vejo De novo Como outsider Olhando de fora Às vezes falando Com algumas entidades Eu vejo as pessoas Falando Não A entidade máxima Internacional Não me ajuda em nada É oposição É isso É aquilo Mas A gente no rugby Conseguiu construir Uma relação Muito de ajuda Com essas outras entidades Mundialmente Você diz É mundialmente E assim Se vocês conseguiram Se vocês conseguiram Fazer isso mundialmente Eu imagino que internamente Todo mundo rema Para um rugby melhor É, rema Mas a gente Nesse ponto A gente precisa Caminhar No sentido de Que é o ponto Que eu te falei A gente por muitos anos Pocou mais No alto rendimento Obviamente Isso gera Um certo Estresse Com federações E hoje A relação Já está muito mais Tranquila A gente já está Caminhando em termos De planejamento estratégico Para uma linha De uma construção De uma base Mais sólida A gente entendeu Que o que nos trouxe Até aqui Não vai nos levar Para um próximo nível De rugby nacional Então Agora A gente está Muito mais próximo De federações Para a gente conseguir Construir mais A quatro mãos Essa Essa base Do rugby E um projeto claro Então o projeto agora Não é mais o alto rendimento É claro Manter o que vem sendo feito Tudo Mas é olhar para baixo Todo mundo junto Não é um remando Para cá Outro para casa Porque senão o barco Não vai para o mesmo lugar Então isso é Acho que é Premissa para as coisas Funcionarem de uma maneira Adequada Para que cada vez mais O rugby alcance lugares Que ainda não alcançou Mari A gente podia ficar aqui Três mil horas Falando um monte de coisa Podia É Mas assim Para Acho que Talvez para finalizar O nosso papo Eu queria perguntar para você Qual é a atuação Dos atletas Dentro da confederação De rugby É um A gente sabe que Hoje para você Estar dentro do Não me fugiu a palavra Você precisa de uma Comissão de atletas Para você estar Dentro da lei Eu esqueci o nome Para você receber verba Não incentivada Verba do governo federal Você precisa ter Estar dentro ali De um estatuto Que funcione Com atletas Dentro de uma Que tem um terço De votos Né Não é o desse E você precisa Como é que é Essa função Desses atletas Eles são ativos A confederação Entende esses atletas Como peças fundamentais Para se ouvir Para se conversar Para se dialogar Como é que funciona isso A gente tem sim Um comitê de atletas São cinco atletas Dois desses Fazem parte Do conselho De administração A Marjorie E o Alcino Super atuantes Super fortes E são Precisa de um diálogo A gente precisa Construir um diálogo Cada vez mais Mais forte Com eles A Marjorie E o Alcino Em especial Que são os que a gente Acaba tendo mais contato Porque estão dentro Do conselho De administração E tem direito A voto Na assembleia Assembleia Geral Que é a assembleia Dos presidentes De federação Eles são Super ativos Super atuantes E acabam fazendo A ponte Entre o que O que o atleta Ela quer Qual é a visão Dele E o que a entidade Pensa Então Toda vez Que a gente Tem algum ponto Que está relacionado A atleta A gente sempre vê Marjorie Alcino Levantando a mão E colocando os pontos Na visão do atleta Acho super relevante Importante E você tem notícias Se eles Tipo Como é que é Essa interação deles Por eles serem A voz dos atletas Você sabe como é feito Esse diálogo Com todos os atletas Não sei quantos atletas Você deve ter Esse número Talvez tenha Esse número De quantidade de atletas De alto rendimento Não sei se a gente pode Chamar de atleta profissional Então vamos lá A gente tem O rugby é um esporte amador A gente tem uma base No CNRU Que é o nosso cadastro nacional A gente tem uma base Cadastrada Pré-pandemia De 4.900 atletas Base pequena É pequena Em construção Só que a base Do rugby nacional É uma base amadora O rugby semiprofissional É o rugby que está dentro O rugby das seleções nacionais Que é quem tem Suportado pela CBRU Uma bolsa Uma bolsa atleta Pela CBRU A confederação Banca os atletas Da seleção Olha como é caro Porque quando você não tem Uma estrutura de clubes Forte Para 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 bancar Aquele atleta A única forma De ele De ele dedicar O tempo dele 100% do tempo dele Para treinamento Ou assim Que ele consiga treinar Todo dia Ou 4 vezes por semana A única forma É através de uma bolsa auxílio E aí qual a entidade Consegue fazer isso É a CBRU Como entidade máxima Do rugby Mas vem daí Também Uma dificuldade Nossa de crescimento Quer dizer Enquanto eu não estruturo Esses clubes E estruturam Esses torneios Para que eles Sejam atrativos Comercialmente E comecem a Conseguir financiar Os seus atletas Diferente das outras Confederações Que vão pagar o atleta No momento da Convocação dele Para um jogo oficial Você tem que manter Uma seleção permanente Manter uma seleção permanente Entendi É muito difícil Eu posso imaginar Enquanto essa estrutura De clube não estiver Certinha Bonitinha Então o atleta Você vai Essa estrutura Que é a base Acho que A maioria dos esportes De você ter os clubes Os clubes sustentam Os atletas Dão a estrutura necessária Todo o aparato Para o atleta Se desenvolver E aí você tem Uma convocação Para tentar tirar Os melhores dali E colocar Numa seleção Que não seja permanente Porque realmente Eu imagino Que seja um Pesa muito Pesa muito Treina lá no NAR ainda No NAR A gente está treinando A gente com a seleção Lá a gente fez Antes do Panamericano de Toronto Jogos Panamericano de Toronto A gente fez Uma bateria de teste Lá e estava a galera Treinando Que legal O NAR é incrível O NAR é incrível A estrutura é demais É muito legal Irineu e a Daphne são demais É muito bom É muito bacana E meio que É a casa do rugby Você olha para aquilo lá E Cara muito legal Mari Foi o que eu falei Acho que a gente pode Até marcar um segundo Pode esporte Vamos De repente trazer até Um atleta aqui junto Muito legal Vamos Eu acho que vai enriquecer Eu acho que vai enriquecer bastante Quero agradecer muito Parabenizar eternamente Essa gestão que vem sendo feita Dentro do rugby Desejo vida longuíssima ao rugby Que sirva de exemplo Realmente para outras modalidades Porque é o que vem dando certo É o que você vem mostrando Você fala Ah mas o rugby você não vê em todo lugar Mas vai pesquisar um pouquinho Entra lá no site Vê o que está sendo feito Que meu É impressionante realmente Parabéns você estar à frente desse projeto Então Muito sucesso Né E Eu conheço alguns atletas Né No meio de Distantes Assim por causa de Jogos Olímpicos Jogos Panamericanos E dá para ver A fome e a sede Que eles têm De realmente transformar A modalidade em algo maior Cada vez maior E tendo uma gestão dessa Não tem como não dar certo Que legal Obrigadão Obrigada mesmo Pela oportunidade De estar aqui Super De um prazer Conversar com você O papo É isso que você falou A gente podia ficar aqui Umas três horas Nossa senhora A gente pode até Depois estender Num bar É um lugar Para conversar Porque tem muita coisa Para ser falada Mas vamos de repente Marcar até um próximo Com um atleta Acho que é super válido Acho que é muito bacana Vamos lá Obrigadão por tudo Obrigado demais Viu Mari E você que acompanhou Esse episódio do PodSport Não esquece De se inscrever lá No Olá Podcast No Spotify No Youtube Todas as plataformas Que a gente está Para acompanhar Todos os episódios Do PodSport Espero que vocês tenham gostado De mais Eu amei Acho que é muito enriquecedor Sou fanzaço Desse esporte Fanzaço Desse modelo de gestão Que o rugby Vem trazendo para o Brasil Certo Então eu sou o Diogo Hubner Fiquem ligados aí Que já já tem mais PodSport no ar Valeu Um abraço Fui Abreu Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri